Tio Arantes, deixa eu te fazer uma pergunta, como que eu faço pra eu ter uma namorada? Peraí, peraí Daniel, como é que é? Namorada, Tio Arantes, como que eu faço pra ter uma? Mas hoje eu te vou sair da ideia, brother! É que eu fico vendo na Malhação, lá todo mundo tem namorada, todo mundo mesmo, ninguém tá sozinho. Ô Daniel, eu acho que você é a única criança nessa vida que eu conheço e que vê televisão ainda. Ô meu filho, o negócio é ver stream, bicho, o negócio é pegar a rede social, o stream, tá sempre vendo stream atual, é série, pá, e outra. Você já viu, por acaso, alguma criança da sua idade na Malhação? Hum, não. Então? Então o que, Tio Arantes, você não responde a minha pergunta. Ô Daniel, você tá na idade de brincar, bicho. É brincar de pique-esconde, pique-pega, videogame, pá, brinquedinha assim, entendeu? Você tá louco, você não tá na idade de namorar não, Daniel. Nem eu tô na idade de namorar, pra ser sincero. Ih, você é encalhado, isso sim. Ah, quem disse? Minha mãe. Tem de nada, bicho. Mas eu não quero ter uma namorada agora, eu quero brincar mesmo. É que eu quero saber como que arrumar uma namorada quando chega a minha idade. Aham, tô sacando. Eu não sei se eu sei ter uma namorada. Por isso que eu quero contar com você. Você não é meu tio? Ô Daniel, então eu tenho que te falar. Uma das principais coisas que você precisa, assim, pra conquistar a mulher mesmo, pra ter uma namorada, é ser engraçado, sabe? É ser piadista, contar piada. Minha mãe gosta de rir. Minha mãe gosta de rir, essas coisas, piada, primorado, essas coisas tudo. Aí você chega chegando, aí dá certo. Entendeu? É pra ir embora. É ser você mesmo, pai, pra eu desembolar a treta. Ah, entendi. Então a gente tem que ser palhaço. E se eu entrar num circo, eu vou detonar, não vou? É, tá aí, ó. Você pegou a visão? Boa. Palhaço é uma coisa que faz rir. Eu acho que dá super certo, hein? É assim, eu acho que vai ser meio difícil entrar pro circo, né? Porque quem é do circo já tá no circo. Agora entrar no circo, Daniel, não sei se é difícil. Não é fácil. Mas a pegada foi boa. Pegada foi boa. Ah, tá. Peguei a visão. Então significa que mulher gosta de homem que faz rir? É isso aí, Daniel. Se você pegou a visão, eu faço. Coisa simples. Pegando essa pegada... Tô aqui no quarto ouvindo a conversa de vocês, tá, meu filho? Não vai na ideia do seu tio, não, tá? Porque ele não entende nada de mulher. Ele nem tem uma namorada. Ah, entendo sim, viu? Eu só não quero namorar porque eu não quero arrumar a molação pra minha vida. Viu, Daniel? Mamãe, o tio Arianza é fera nisso. Meu filho, pelo amor de Deus, não vai na ideia do seu tio, não, tá? Seu tio sempre foi sem graça. A gente ri das piadas dele pra não deixar ele sem graça. Nada a ver. Nada a ver, Daniel. Nada a ver. Meu filho, olha só. Quando chegar a sua hora que você começar a namorar, é só levar a sua namoradinha pra lanchar. Seu pai sempre me levava pra comer coisa gostosa. Era pizza, hambúrguer, caldo de cana com pastel, açaí. Hum... Hum... Só isso? Não é? Mulher gosta mesmo de comer coisa gostosa. Comida é bom mesmo. E eu vou aqui perdendo meu tempo com o tio Arantes. Tá por fora mesmo, hein, velho? Mas não vai na ideia da sua mãe, não. Não vai não, vai não. Vai não. Porque comida, todo mundo tem em casa, filho. Aí depois vai casar com uma mulher dessa aí, ó, que só quer saber de comer. Gosta de boia. Depois fica gorda, hein, Daniel? Depois fica perguntando. Tá grávida de quantos meses? Igual sua mãe, ó. Peraí, como é que é? Ah, não. Ah, não, Daniel. Brincadeira. Era só uma piadinha, uma piadinha. Viu, meu filho? Viu? Vai na idade do seu tio e vai. Depois você vai ficar solteirão aí igual ele, tá? Que isso, tio Arantes? Tá doidão? Você quer ter uma namorada com esse tipo de piada? Tá por fora mesmo, hein, tio Arantes? Ah, eu vou me namorar pra quê? Pra ter a moração? E eu tô fora mesmo. Tariffs could raise consumer price.